Asperge hoje meu coração Com sangue teu, ó Redentor Liberta-me, lave o tentação Com sangue teu, Senhor Sobe o sangue teu, Senhor Guarda a vida, a corrupção Sobe o sangue espiador Eu tenho proteção De todas as dúvidas do temor No sangue teu, vem me lavar Dos males do grande tentador Oh, queiras me livrar Sobe o sangue teu, Senhor Guarda a vida, a corrupção Sobe o sangue espiador Eu tenho proteção Refúgio acha o pecado No sangue teu, ó meu Jesus Asperge-me sempre, ó Senhor No sangue larga a cruz Sobe o sangue teu, Senhor Guarda a vida, a corrupção Sobe o sangue espiador Eu tenho proteção Oh, vem me enchendo do teu vigor Pelo matar do sangue teu Fazendo o meu Deus Fazendo-me mais que vencedor Fazendo-me mais que vencedor Pelo poder de Deus Sobe o sangue teu, Senhor Guarda a vida, a corrupção Sobe o sangue espiador Sobe o sangue espiador Eu tenho proteção Concede-me a perfeita paz Por tua cruz e sangue teu Com ricos Com ricos dons Oh, me satisfaz E faz-me ver no céu E faz-me ver no céu E faz-me ver no céu Sobe o sangue meu Senhor E faz-me ver no céu Sobe o sangue espiador Sobe o sangue espiador Eu tenho proteção Sobe o sangue espiador Sobe o sangue espiador Sobe o sangue espiador Sobe o sangue espiador E faz-me ver no céu A CIDADE NO BRASIL